E aí seguidores, tudo bem? Noite de eliminação no Big Brother Brasil, o bicho continua pegando gente, é situação meio complicada né galera, enfim Fernanda detonando o Davi de um lado, Matheus parece que agora se revoltou com o Davi Sim gente, seja muito bem-vindo aqui a mais uma eliminação no nosso canal Já vai se inscrevendo, compartilha e comente, vem que vem comigo Olha só gente, antes de tudo, Matheus conversou com Beatriz durante a festa né E conta para a amiga sobre o que conversou com o Lucas Henrique né Minutos antes aí, o brother comenta que tem a consciência tranquila, que não precisa abaixar a cabeça para ninguém na casa do BBB24 Ele completa ainda que quem quiser conviver com ele, vai querer do jeito que ele é Ele aproveitou então para desabafar sobre a situação com o Davi O Davi leva as coisas à ponta de faca Se tu não faz o que ele acha interessante, ele fica bravo, ele sai fora do dele, para que isso? Não foi nada muito pesado para estar toda essa baderna, todo esse problema, pontua o gaúcho pessoal Ele diz ainda que não está apavorando, pois não está entendendo que não fez nada demais né Eu não preciso estar me arrastando no chão aqui, para agradar o Davi Ele é o meu amigo, eu quero o bem dele Mas ele também tem que ter um pouquinho de humildade De chegar e dizer assim Não Matheus, vamos conversar numa boa Sugere o estudante aí galera, de engenharia né Eles tiveram uma briga aí só porque o Matheus desconfiou de que o Davi estava falando dele, falando mal dele Para a Isabelle galera, então o Davi né, quando ele foi questionar o Davi sobre isso aí O Davi caiu-lhe na risada e tomou como forma de deboche Porque é uma pergunta super nada a ver gente, o Davi falando mal do Alegrete para a Isabelle Olha que coisa né Então você vê aí que esse grupo aí do Davi aí gente, está mais para um grupo de interesse né Pelo menos aí essas pessoas que estão se aproximando do Davi Estão se aproximando de forma interesseira Eu acho isso aí desde o começo né gente Mas enfim, vamos ver aí após essa eliminação O que que esse jogo vai, o que que vai acontecer aí galera O que que vocês acharam dessa eliminação dessa noite Comente aqui, quero ver o seu comentário Fernanda mereceu ser eliminada ou não gente né Já saiu tarde né galera Porque na outra, nos outros resultados aí teve manipulação né Então teve que sair, saiu, teve que sair tarde aí Já saiu tarde né Mas comenta aí, quero ver o seu comentário Daqui a pouquinho voltamos com vocês aí Tchau, obrigado